I am not a baby anymore, I am not as innocent as before, I sit in the mirror in my room, and I feel stronger in my soul. JB, hoje eu estou olhos nos olhos com um apaixonado pela música. Cantor e compositor, é santista e trocou a sua profissão de engenheiro para viver de sua arte. Ele circula pelas rodas santistas e é muito querido entre todos nós. Falo de Cacá Basquerville. Que bom nós aqui juntos. Obrigado, prazer enorme estar aqui com você. Uau, querido. Cacá, mais de 10 anos de carreira que é isto? Tão jovem, graças a Deus. É, porque comecei cedo, né? Como é que você começou? Comecei cedo. Bom, a música na minha vida vem desde criança, né? Sempre tive contato, morava com a minha mãe e com a minha avó durante muitos anos e tinha piano na casa dela. Minha avó tocava, minhas tias tocavam, minha mãe e eu sempre gostei daquilo. Sempre gostei, sempre pedi pra elas me ensinarem. Eu ia pra escola, voltava, eu ia pro piano sozinho, ficava tentando tirar algumas coisas. Então eu sempre estive ligado com a música. E o ouvido, né? É, eu ficava escutando e ficava tentando tirar as melodias ali no piano, tal, sozinho. E é uma coisa que eu sempre gostei. E aí foi passando o tempo, só que eu nunca pensei nisso como profissão. Nunca tinha passado na minha cabeça, ah, vou ser músico. Não. Eu sempre gostei muito de música, tinha uma conexão, que eu sabia que alguma coisa ali mexia comigo. Depois comecei a fazer aula de violão com 15 anos e fiquei fazendo um tempão. Só que até então nunca tinha parado pra, ah, não, vou ser músico. Mas nessa época dos 15 anos você já tocava em festinha, entre amigos, não? Não, nada. Eu comecei, quando eu comecei a fazer aula com 15 anos, foi passando o tempo aí que eu comecei. Porque assim, na minha casa, a gente sempre nos natais fazia umas apresentações de Natal. Sim. Os primos, os tios, a gente sempre fez uma coisa com teatro misturado com música. E eu sempre, desde pequeno, eu era o que cantava as músicas. A minha tia sempre foi uma música do Roberto Carlos. E aí me fantasiavam tudo lá e eu era o que cantava. Ai, que legal. E aí quando eu comecei a tocar violão, o negócio, elas começaram a me colocar pra fazer as músicas daí ao vivo. Tocar e cantar. Tá. Só que sempre só em casa. E aí foi passando o tempo, eu comecei a tocar um pouquinho melhor. Aí eu fiz as festinhas, os amigos, a gente se reunia, eu tocava. Tinha os outros amigos que gostavam também, a gente tocava junto. Só que sempre meio hobby, assim. Uma coisa de diversão, pra brincar mesmo, né? Isso. Aí foi indo o tempo, você fez engenharia. Então, aí eu fui fazer engenharia, porque eu também sempre gostei de matemática. E aí, ah, vou fazer engenharia, me entrei na faculdade. Mas você já imaginava que a tua história... Nunca imaginei isso. Não. Não. Eu vou te contar como é que foi. Tá, me conta. Eu entrei na faculdade com 17 anos. E na faculdade, uma coisa foi fazer a faculdade em São Bernardo. Na feia, a gente tinha de fretado e tal. E aí, conheci um outro amigo que também gostava de tocar. E a gente começou a fazer isso. Tocar em casa, aniversários, festinhas, amigos e tal. No último ano da faculdade, aí a coisa começou, eu quis montar uma banda. Falei, pô, tô com vontade de montar uma banda e tal. Aí reuni os amigos. Era todo mundo meu amigo de infância, todo mundo que eu já conhecia, que gostava de tocar também. E a gente montou a primeira banda. Frente Fria. Frente Fria. Perfeito. E aí a gente montou e logo, acho que foi em novembro, esse último ano da faculdade, tinha um festival. Pintou um festival que era até no Mob, lá no Mob Dick, que era da Rádio 95 na época. E era um festival de músicas autorais. Jovem Pan. Era Jovem Pan na época. Tá. Isso mesmo. E aí eu falei, puta, me conversei com a galera, meu, vamos participar? Eu já tinha umas composições. Eu já, quando eu comecei a tocar e tal, eu comecei, eu gostava e tal, comecei a fazer umas coisas, já tinha umas composições minhas. E aí, galera, pô, vamos. Aí a gente se inscreveu no festival e o festival acabou sendo, eu já tinha acabado de me formar, foi logo depois. No ano depois, ali no começo do ano, que foi o festival. E aí a gente participou do festival. Acabou ficando, se não me engano, em segundo lugar, em terceiro, não lembro. Só que o mais legal foi que um dos organizadores do festival, quando a gente acabou, veio me convidar se eu queria tocar numa casa noturna. Gente, Mactube, sabe aquelas coisas tão escritas, eu acho. E aí, logo que teve esse festival, eu falei, meu, quer tocar? Tem uma casa que eu tô comandando, tarará, tarará. Eu falei, meu, quero. E aí eu comecei a tocar toda semana nessa casa noturna. E aí que a coisa tomou uma proporção diferente. E aí a engenharia que já tava sendo terminada. Já tinha terminado, eu fui trabalhar como engenheiro, nesse mesmo ano que teve a montagem da banda festival, eu já tava trabalhando como engenheiro. Porque logo que eu me formei, eu entrei numa multinacional como trainee, tava trabalhando. Só que aí eu trabalhava normal durante o dia e à noite, fim de semana, eu ia tocar. Só que aí a música começou a bater diferente. Totalmente, tomou conta, né? Tomou conta. Aí você já vê como um dom, como uma profissão. Agora eu digo assim pra você, porque depois a banda mudou novamente. Mudou, porque aí o que aconteceu foi isso, começou a ficar mais sério pra mim. E aí eu comecei a exigir também que a banda melhorasse, porque aí eu fui estudar música em São Paulo, comecei a me dedicar mais. E eu queria esse comprometimento do pessoal, né? Sim. E aí acabou que cada um também já tinha a sua profissão, já trabalhava com outras coisas e no final foi só eu e o baixista. Que legal. Que também era o meu amigo, ficou comigo. Agora você acha que esse festival, essas bandas te ajudaram a chegar na TV, no rádio, ganhar repercussão? Foi legal pra tua carreira? Foi, foi legal. Isso sempre ajuda, né? Esse, pra mim isso foi o start, né? Assim, foi o começo de falar, caramba, eu posso fazer isso. Muito legal. Posso, isso pode acontecer. E é uma realização quando acontece isso, né, Cacá? E aí eu fiquei, eu fiquei até, na época eu fui até, porque eu fiquei meio doente, né? Com essa coisa de falar, e agora o que eu faço? Abandono a minha carreira de engenheiro, vou pra música. Porque a engenharia quer, quer, quer. Não, eu já tinha uma estabilidade, ele tava começando, era uma empresa multinacional, tal, que eu poderia ter um crescimento. Tinha tudo pra dar certo, exatamente. E a música era uma coisa totalmente incerta, que eu tava começando, que eu não sabia o que ia acontecer. Quer dizer, daí partiu pra carreira solo, já foi um passo. Não, não, eu fiquei com a banda ainda durante um tempão. Ah, ficou? Fiquei com a banda durante 10 anos. E quando você decidiu pela carreira solo? Foi agora, faz uns 3, 4 anos atrás, uns 3 anos só. Só, que coisa interessante. Porque com a banda eu fiz muita coisa, a gente tocou muito, aí começamos a tocar muito em casa noturna, festas, eventos. Aí a coisa ficou realmente profissional, a gente tocar bastante. Gravar um CD de forma independente, a gente teve um clipe que o Neymar participou desse clipe, que foi uma repercussão super legal. A gente acabou fazendo programa de televisão na MTV, fomos no programa do Rony e Vão na Cultura. Então, deu uma proporção, deu um tamanho, assim, uma coisa que deu uma crescida. Sim, aí já subiu o nome de... A Versus Munch. Versus Munch. Já tinha mudado lá atrás. E quando mudaram os integrantes e ficou um outro pessoal, eu falei, puta, vamos mudar de nome e tal. E dei em diversos Munch e a gente ficou com esse nome durante uns 10 anos. Muito bom. E um know-how danado. Um conhecimento. Uma estadinha aí. Com pessoas, com lugares. Abre portas, né? Abre portas. E graças a Deus isso foi... Muito bacana. Eu sempre tive... Graças a Deus, sim, as pessoas sempre abriram as portas pra mim, assim, isso foi muito importante. Isso é merecimento, sabia? Quando as portas se abrem é porque a pessoa merece. Se não, não tem o que faça. Você também é compositor. Sou. Tanto que você vai lançar um CD, que a gente vai conversar já já sobre ele, que é de músicas autorais. Eu quero saber, onde você busca inspiração, Cacá? É... Eu até brinco que, assim, eu aprendi com o meu professor, que foi um professor de música durante muitos anos, que ele falava que a criatividade era o exercício de criar, né? Que é aquela coisa de você estar sempre fazendo, você tem que estar todo dia pegando alguma coisa e tal. E isso vai te deixando cada vez melhor pelo exercício de fazer sempre. Só que, lógico, sem uma inspiração, sem uma coisa a mais, também você vai sempre ficar fazendo mais do mesmo, vamos dizer. É, é verdade. Então, assim, eu sempre escutei muita música. Na minha casa, minha mãe sempre adorou música, meu pai. E a gente sempre escutava muita coisa antiga. Roberto Carlos, as coisas... Elvis, Beatles, os clássicos, assim, coisas que me deram... Que marcaram a época e que são até hoje super relevantes, entendeu? Você pega o disco dos Beatles, meu, é muito relevante, entendeu? A estrutura, as músicas, os arranjos são muito relevantes para a música pop total ainda hoje, né? Então, eu sempre procurei ter essas referências, trazer elas, lógico, para a nossa realidade hoje, para as coisas que estão acontecendo hoje. Vendo os artistas novos também que estão aí, que chegaram no mainstream e tal. E tento aí tentar trazer para o meu jeito de compor, o que eu acho que fica legal. Eu sou muito romântico. Nossa, eu estou aqui esperando você terminar a praça. Qual é o teu signo? Sou canceriano. Impressionante como você é romântico. Eu vejo, porque eu já vi você cantar e tocar aqui por Santos, que é... Aliás, você vai me dizer, onde você tem cantado mais? Ah, na Adega Santista, tenho feito bastante. Eu faço no Canal 3 com a praia ali, que é a esquina do Chope, onde era o Chope Santista. Sim. Faço no centro, nas casas, faço em vários lugares. Vários lugares. Mas toda vez que eu vejo você, eu penso, o Cacá é romântico. Eu nunca tive a oportunidade de perguntar isso para você. Eu sou romântico e veterado, desde novo. Eu sempre gostava de fazer cartinha para as namoradas e mandar. Que ótimo. Fazer, é uma coisa, sempre foi uma coisa minha. Nasceu com você, né? É um dom também. É um jeito meu, sempre mesmo. Isso desde que eu dar flores, sabe? Fazer um bilhetinho, mandar. É o Amante à Moda Antiga, tá bom? É o Amante à Moda Antiga, é isso aí. Muito legal. Não, e você vê, também precisa ter muita inspiração. Daí a justificativa até de você ser um compositor, né? Sim, sim. Porque foi o que você acabou de dizer, precisa inspiração. Precisa, para você fazer uma coisa, assim, que eu falo maior para a gente e que tem uma conexão, cria uma conexão com as outras pessoas, né? Porque as outras pessoas também falam, pô, isso aqui é uma coisa que eu vivi, ou que eu já passei, ou que eu estou vivendo. Com certeza. Porque todo mundo sempre tem um grande amor, ou teve uma grande perda, ou teve uma... E isso são coisas que acontecem com todo mundo. Que mexem com as pessoas, é verdade. E aí que a gente tenta colocar isso na forma de música. Porque tem músicas mais sazonais, né? A gente sabe que elas vão passar. Mas as românticas, como você tem no CD, as românticas não morrem, a verdade é essa. É verdade. Agora, vamos falar um pouquinho do seu show, no dia 8 de dezembro. 8 de dezembro. Às 21 horas, você faz o... você lança o seu CD solo. Deixa eu sonhar. Deixa eu sonhar o nome do disco. Olha que graça, gente. E vai ser no Clube dos Ingleses. Clube dos Ingleses, no dia 8 de dezembro, 21 horas. E é um show super especial, assim, porque marca esse rei meu... vamos dizer, um reinício da minha carreira, né? Como eu fiquei muito tempo com a banda e agora estou com esse trabalho solo. E é o primeiro EP que eu gravei, né? Aqui são seis músicas, só que o show vai ter... vai ser um show completo aí de outras músicas autorais que já estão prontas, só que não entraram nesse disco. Mas que vão estar no show. Então, assim, pra mim é super especial, porque vai ser um lançamento de uma nova... uma nova carreira. Uma nova fase, né? Uma nova fase que está vendo o que está vendo por aí. Gente, nós precisamos acentuar bem que é dia 8 de dezembro, às 21 horas, no Clube dos Ingleses. E eu conto com todo mundo lá para poder prestigiar, porque vai ser um show muito... não estou preparando um show muito bacana, assim. Isso que eu ia dizer. Com certeza, pelo que eu sei do show, eu já sei que eu assino embaixo. Que bom. Muito bom. Onde você quer chegar? Onde você gostaria de se apresentar, assim, como se fosse um sonho mesmo? É, eu... engraçado, porque eu sempre quis que... levar minha música para o maior número de pessoas possíveis, né? Eu sempre... desde que eu decidi na minha cabeça, assim, eu vou ser músico e eu vou largar a engenharia para me dedicar a isso, eu sempre acreditei no que eu queria fazer, né? Sempre foi uma coisa de... de fé. Fé em algo maior, fé em Deus que eu tenho e fé no trabalho, fé na música, no meu sentimento que eu tinha de estar fazendo isso, né? Falei, meu, é possível. Então eu sempre trabalhei para atingir o maior número de pessoas possíveis, né? Seja onde for. Seja onde for. Eu quero levar meu show para o Brasil inteiro, eu quero... Eu quero atingir cada vez mais lugares, diferentes pessoas e que tenham esse sentimento do... Do romantismo, do amor, das coisas leves, das coisas agradáveis, sabe? Da leveza da vida, do cotidiano, das coisas que acontecem com todo mundo, né? Que todo mundo passa. Fantástico. Então eu quero chegar e quero poder levar isso para o... E tem algum... alguém, algum cantor que você adoraria que gravasse uma música que você compõe, uma composição sua? Olha, tem pessoas que eu admiro muito o trabalho, né? Tem uns que já morreram, infelizmente. No Brasil, eu sempre gostei muito do Cazuza, o jeito dele compor ali, eu sempre admirei. Muito querido. O Renato Russo, que também fazia letras meio memoráveis e tal. Mas se eu fosse hoje e falasse assim, caramba, se um cara desse gravasse a minha música, Roberto Carlos, eu ia ficar... Ah, só ele? Só ele. Tá certo, você tem que sonhar alto. É o nome do disco que já diz, deixa eu sonhar. Me deixa uma mensagenzinha no ar, que eu vou chamar um clipe teu já já, que eu também quero deixar no ar. Mas fala alguma coisa para quem gostaria de abdicar da sua formação, como você fez, e não tem coragem. O que você diria? Olha, teve uma coisa que eu aprendi, que a minha mãe me falou até na época que eu estava decidindo essa coisa de largar e tal, e a minha mãe me falou que a gente tem os nossos sonhos nas nossas vidas, né? Todo mundo tem, acho que todo mundo tem. E se não tiver, tem que ter, porque eu acho que é isso que leva a gente a ser mais, a crescer. E ela falou que a gente tem que saber as consequências do que isso leva. Você abre mão de uma coisa para fazer outra, né? Só que tudo vai de você acreditar realmente naquilo que você quer fazer, que você se propõe a fazer, e não desistir nunca. Isso mesmo. Sabe, persistir, acreditar, correr atrás, não deu aqui, você vai ali do outro lado, se não deu lá, você vai de outro jeito. Então, assim, eu acho que para todo mundo que tem uma coisa que você quer fazer, que você acredita, vai atrás, mas vai atrás de verdade, sabe? Luta, se empenha, porque a coisa acontece. Também acho, é o que eu penso. Cacá, muito obrigada por ser devido. Obrigado a você, adorei. Foi uma delícia conversarmos dia 8 de dezembro, 21 horas, Clube dos Ingleses, lançamento do CD do Cacá Basquerville, super romântico, com um show espetacular. Uma super banda maravilhosa. Uma super banda. E olha, eu vou deixar para vocês agora no ar um clipe do Cacá, para vocês verem se eu não tenho razão. JB, eu acabo de conversar com este cantor e compositor, Santista, gente da gente, para você e para todos que ficaram conosco até agora, um beijo e até o próximo programa. Primeiro beijo De repente um furacão Levando de dentro toda a espera, toda a solidão JB.